E agora com vocês, a Serecha do VF Já faz seis dias que eu ligo, te procuro e você não me atende A saudade no meu peito invadiu e machucou demais Mas quando a gente encontra uma pessoa com o abraço quente A vontade é se encaixar no seu abraço e não solta jamais Você mudou de repente, esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar, me esquecer e superar Mas não adianta porque dentro da sua mente eu sei que vou ficar Eu vou falar Quando a saudade apertar Quando a mente se lembra Quando a boca falar E o coração reclama Vai beber, vai chorar Vai lembrar Que mentia pra sempre Mas não soube aproveitar Você mudou de repente, esqueceu da gente Mas agora quer apagar Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar E vai tentar me evitar Quando a mente se lembrar Quando a mente se lembrar Quando a mente se lembra Quando a boca falar E o coração reclama Vai beber Vai beber Vai chorar Vai lembrar Vai lembrar Que mentia pra sempre Mas não soube aproveitar Mas não soube aproveitar Vê se toma cuidado Que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro Hoje eu quero me gostoso Tá muito quente aqui Eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo É tesuco, é amor Depois faz uma mulher Parei de texto Pode se metrar Vem na minha direção Tu sabe que eu vou colocar Tu já sabe a intenção Relaxar o meu criminal Saúde, faitsada Saúde ensina ao normal Saúde, faitsada Saúde ensina ao normal Saúde, faitsada Saúde ensina ao normal Saúde, faitsada Saúde ensina ao normal